A paz do Cristo e o amor de Maria. Assista o Evangelho e a reflexão de hoje também é nosso canal Portal Eu Vou Católico no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar e ativar o sininho para receber nossas atualizações. 7 de outubro de 2018, Cor Litúrgica Verde, 27º domingo do tempo comum, anúncio do Evangelho Marcos, 10, 2 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adutério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adutério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus a tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino dos céus, dos que são como elas. Em verdade, vos digo, Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O casamento é a oportunidade da natureza humana potencializar-se na capacidade de entregar-se a amar. Na palavra diz, Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Marcos 10, 7, 8 A palavra de Deus que vem ao nosso encontro hoje, revela-nos a grandeza do sacramento do matrimônio. A grandeza do homem com a mulher é um mistério divino e sagrado, que depois o próprio Paulo vai comparar com a união de Cristo com a igreja. É um amor que exige entrega e renúncia, para que a graça de Deus transforme a natureza individualista e egoísta que temos em uma natureza de doação, de entrega e reciprocidade. O casamento, a união sacramental do homem e da mulher, é um lugar da cura. É o lugar do homem e da natureza, da mulher encontra-se a sua natureza redimida. Na primeira leitura de hoje, escutemos Deus dizendo, Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que nenhum de nós esteja sozinho. Precisamos sempre nos encontrar com o outro, porque a primeira dimensão da existência é a existência comunitária. Estar e ser para o outro. Aquele que é chamado para o sacramento do matrimônio, é chamado para encontrar a realização da vida na entrega e na doação. Encontrar no outro a própria realização. O casamento não é sacramento para as pessoas se anularem, pelo contrário. É a oportunidade da natureza humana se potencializar com a capacidade de se entregar, de amar, refletir e estar junto. O casamento só existe para quem morre para si. O que é morrer para si mesmo? É não seguir a natureza humana desenfreada que tende para o egoísmo, para o individualismo e para a soberba e o orgulho. É combater essa natureza e deixar que a natureza da graça esteja acontecendo no coração humano. Que a natureza da graça é essa? É a natureza divina. É aquilo que vem de Deus. O que é Deus? Ele é amor. No casamento, a vivência divina acontece de forma muito plena. Quando um casal está vivenciando o amor, Deus ali está. Quando o casal está sendo capaz de renunciar pelo outro, o amor está vencendo. Infelizmente, o egoísmo tem destruído a relação a dois. E a natureza se torna uma só carne quando o egoísmo não está no meio. Mas, quando o amor de Deus está reinando, o egoísmo é derrotado. Que Deus hoje conceda a cada homem e mulher a ceneridade de refletir a beleza da união a dois. Mas, não é possível refletir, meditar e contemplar a beleza da união matrimonial quando deixamos prevalecer para além do amor o que os uniu. As desavenças, as discórdias, os ressentimentos e as mágoas. É preciso deixar que o outro cure e vença aquilo de negativo que aconteceu na vida a dois. É preciso deixar que o amor seja sempre mais forte do que qualquer sentimento negativo que possa ocorrer na vida a dois. Que Deus esteja presente na vida de cada casal, na vida de cada jovem e de cada mulher que acreditam na força do amor. Deus abençoe você. Leitura do Evangelho inclusiva, especialmente aos deficientes visuais. Caravana do Espírito Santo. Portal Eu Vou Católico. Comunicação e Marketing. Grupo L.C.com. Texto de Padre Roger Araújo. Narração e edição de Luiz Soares. Não vai ter um intervalo. Vai ter um intervalo. Decílio conclusionsiva. 0-1-2-3-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-8-6-6-7-6-7-6-6-7-6. Isso é tudo por você. Dependendo את o pipeiro de cada manhã. Então, Caitlin vocês algunsveregunteます que aproveitarem sua mente a�ha.